Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é vídeo de Arrumes Comigo. Eu tenho bastante conteúdo pra produzir, bastante coisa pra fazer lá pro Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, segue aí, é Ficando Gata. E aí, gente, eu tenho que dar uma arrumadinha, né? Mesmo que de leve. Mas eu preciso passar uma maquiagem, dar uma arrumadinha nesse cabelo. Eu já lavei o meu cabelo com shampoo, condicionador e tá tão calor, tá tão seco aqui onde eu moro, que o meu cabelo tá quase seco. Olha isso aqui! Já apliquei protetor térmico também, apliquei hidratante no rosto. E é isso, gente! É um vídeo de Arrumes Comigo completão. Vou mostrar umas ondas que eu quero fazer no cabelo, maquiagem, look. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueça de clicar em gostei, de deixar o like. E é isso! Simbora! Meus amores, então vamos começar, gente, a pegar chapinha, secador, extensão presilha, pra dar um jeito, né, nesse cabelo. Meu cabelo ainda tava úmido, apesar do tempo tá seco. Mas aí eu dei aquela secadinha, inclusive essa é uma dica pra vocês. Nunca faça cachos, ondas, nunca use a chapinha antes de se certificar que o seu cabelo tá totalmente seco. Porque senão corre o risco de você queimar o seu cabelo, tá? Hoje eu resolvi que eu queria fazer umas ondas com a prancha no meu cabelo. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal que eu explico certinho, passo a passo, aquele tipo de vídeo assim, ó, que todo mundo que assiste não tem dúvidas de como fazer. Então, se você não assistiu, quer assistir, eu vou deixar o link aqui em cima, tá bom? É, eu não sei fazer os cachos com o Babyliss, eu acho que não dura nada. E com a prancha, eu acredito que seja por causa da temperatura, né, eu consigo fazer que essa onda, tal, esse cabelo, ele dure por mais tempo, por mais dias. E olha o resultado, gente, olha que coisa mais linda. Depois eu venho aplicando um olhinho finalizador, eu amo. Agora, simbora fazer uma maquiagem, tava muito quente, então eu não ia fazer nada pesado, era algo assim, só pra dar um jeitinho mesmo. Comecei aplicando um primer da Biang. Esse primer, ele deixa a pele um pouco bronzeada, então é legal usar naqueles dias, assim, que você tá bem branquinha, sabe? É, pra dar essa cor, assim, de fundo. E ele tem também bastante brilhinho. Eu acho que pra usar de noite, deve ficar a coisa mais fofa do mundo. É, eu não ia usar base, gente, porque como eu falei, tava muito calor, então eu resolvi usar um BB Cream. Esse meu é na cor média, e ele fica um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele, vocês vão perceber. Mas aí, depois eu venho aplicando o corretivo e dá tudo certo. E eu sinto que esse BB Cream, ele tem cobertura leve, tá bom? Ele não tem a cobertura média e nem alta. Eu sinto realmente, assim, uma cobertura mais leve, mas eu gosto bastante. Agora eu vou aplicar o corretivo, um pouquinho mais claro, que eu falei pra vocês. Esse é o corretivo favorito, assim, da minha vida. É o da Maybelline. É um pouquinho mais caro, mas vale cada gotinha. E aí, eu tô espalhando com a esponjinha úmida. Tudo que eu posso, assim, aplicar com a esponjinha úmida, eu aplico pra dar esse frescor na pele, tirar aquela impressão de pele matificada, sabe? Mas por causa do calor mesmo. Vou aplicar agora um pouquinho de pó, onde eu coloquei o corretivo. Gosto de colocar, assim, também na mandíbula, pra dar uma marcadinha. E vou fazer um contorno. O contorno, eu tenho feito, assim, bem de leve. Então, eu pego, vou dando aquelas batidinhas. Esse contorno, ele é da Bruna Tavares. E ele não é muito pigmentado. Então, eu vou dando aquelas batidinhas. Algo, assim, bem suave, pra dar a impressão que saiu da minha pele, sabe? Pra não deixar muito marcado. Eu tenho amado fazer contorno assim. Antes, eu gostava do contorno um pouquinho mais escurinho. E hoje, eu vou usar blush. É, eu sempre uso blush. Esse aí é novinho. Eu mostrei no vídeo de comprinhas. Se você ainda não viu, vou deixar o link aí em cima. Eu diminuí na quantidade de contorno, mas eu aumentei na quantidade de blush. Gente, hoje em dia, eu amo um blush mais marcadinho. Eu não abro mão. Então, peguei um pincel, tirei aquele excesso de pó e vou aplicar iluminador. O iluminador, ele fica muito legal pra quem faz vídeo, pra quem faz foto. Porque ele aparece, sabe? Esse aí aparece demais. E pra finalizar a pele, eu vou jogar uma aguinha. Se eu não me engano, chama Glow Now. É da Mariana Saad, é da linha da Mariana Saad. É só pra dar um brilhinho. Agora, eu vou dar uma corrigidinha na minha sobrancelha. Já deu a hora de eu ir lá retocar minha micro, mas eu não tô afim de sentir dor, gente. Então, eu vou ir dando um jeito com a sombra mesmo. É isso que eu vou fazer. E o mesmo contorno que eu usei no rosto, eu vou usar pra marcar o meu côncavo. Eu não apliquei, assim, sombra nenhuma. Nenhuma sombra específica. Então, a única coisa que eu vou fazer nos olhos é isso. Vou marcar o côncavo. E na parte de baixo, eu dei uma marcadinha com um pincelzinho sujo, que eu já tinha. O pincel, ele tava sujo de sombrinha escura. Marronzinho escuro, por isso que ficou um pouquinho mais escuro. Mas é só isso. Não tem segredo nenhum. Maquiagem, assim, belíssima pra usar no dia a dia. Coloquei também um pouquinho de lápis marrom. E dei uma esfumadinha. Então, eu coloquei o lápis marrom e depois vim esfumando com o próprio contorno. Coisa simples, gente. É bom que dá aquela marcadinha nos olhos e fica lindo. Então, eu passei um pouquinho de máscara de cílios e dei uma contornadinha no meu lábio. Esse lápis é da, quem disse, Berenice. A cor dele é maravilhosa. É um nude. E por cima, eu apliquei um pouquinho de gloss. Esse é o BT Plump, se eu não me engano. Ele dá uma aumentadinha nos lábios e ele dá uma sensação de geladinho. Vou mostrar pra vocês agora o look. Na verdade, look de ficar em casa, né? Prontinho, gente. Já me troquei. Eu coloquei um look só pra eu ficar em casa mesmo. Porque eu só vou gravar, né? E aí, eu coloquei uma calça de moletom no pé. Descalço, chinelão. O cabelo ficou assim, ó. Depois de um tempo, ele vai soltando. Aí, vai ficando só as ondas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, do cabelo, do look. Look bem básico. Se vocês gostaram do vídeo desse Arrume-se Comigo improvisado, pra trabalhar mesmo em casa, uma maquiagem bem básica. Não esquece de clicar em gostei, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Fique com Deus e tchau! Fique com Deus e tchau!